O que despertou o alarme na população é que foi anunciado agora um novo surto de monkeypox, mas que seria mais letal e mais transmissível. Então a gente tem que esclarecer aqui o que está acontecendo. Só para lembrar as pessoas daquilo que eu te falei em 2002, o varíolo dos macacos, Mpox, o monkeypox, como quer que chame, é um vírus da família das varíolas, na qual nós tínhamos a varíola humana, que era uma doença relativamente fatal e altamente contagiosa, que foi a primeira doença a ser extinta por vacina na década de 70. Inclusive, é a doença que dá o nome à própria vacina, já que vacina era o nome da varíola das vacas, que é onde foi feito o primeiro experimento com vacina no final do século XVIII. Eduardo Jenner fez isso. E a varíola dos macacos, ela é uma doença da varíola, só que atinge macacos, não atinge primatas, não atingia o ser humano. Em 1958, tem o primeiro registro de infecção humana por monkeypox, e o primeiro, vamos dizer assim, grande surto, que chamou a atenção da comunidade internacional, foi em 1977. E aqui a gente está falando do Congo. O Congo é o epicentro do monkeypox no planeta. É um vírus relativamente grande, é um autopox vírus, ele tem cerca de 400 mil bases, aminoácidos, isso é um vírus, é muita coisa. Então é um vírus, Leda, que ele não consegue fazer muita variante, como o Covid, faz toda hora, 10 milhões de variantes. O monkeypox não, ele é um vírus difícil de sofrer mutação. Ele tem mecanismos de reparo de DNA, é um vírus de DNA. Então é um vírus que normalmente não tem grandes mudanças ao longo da escola. Esse vírus causa uma doença que na maioria das pessoas é leve, é uma doença febril, com uma erupção daquelas lesões cutâneas típicas, de varíola, começa com uma mancha na pele, uma mácula, depois vai para uma pápula, que é uma elevação na pele, aí começa a ter conteúdo nessa pápula e vira vesícula. Esse conteúdo fica postulento e fistuliza e vira pústula e termina com uma crosta, né? A que cai e a pele volta a ficar íntegra. Esse ciclo de doença dura de 7 a 14 dias. É um vírus de transmissão de contato. Então vamos deixar bem claro, aquilo que a gente focou na live em 2022 não é transmissão respiratória. Mokeypox não transmite por via respiratória, transmite por contato. A gotícula, que poderia fazer um contato por via aérea, ela não é eficaz para o Mokeypox. Você precisa de um contato prolongado, íntimo e prolongado, tá? Para você se contaminar com o Mokeypox. O que ocorre no Congo é que toda vez que a gente tem aquele enfrentamento da fronteira humano-natureza, quando constroem um novo bairro, quando uma cidade avança para o mato, sempre surgem casos de Mokeypox, na interação dos primatas com o homem. A transição do homem para o homem sempre foi muito difícil. Isso em 2022 mudou, porque nós tivemos alguma variação no ramo. no ramo, eles chamam de clado, né? Que é uma tradução literal de clade, em inglês. Mas a tradução correta é ramo, né? Do ramo 2B, que passou a ter uma via de contato provavelmente sexual. Vi de que na epidemia de 2022, nós tivemos mais de 95% dos casos homossexuais ativos de sexo masculino jovens afetados. E por que eu falo jovens? Porque até 1977, provavelmente as pessoas do planeta ainda receberam vacina contra a varíola na infância. Você, Leda, com certeza recebeu. Sim, é aquela vacina que deixava marca no braço. Isso, só que deixou a pistola, que deixou marca no braço, que também foi responsável por transmitir parte de C para muita gente aí ao longo da história, mas deixa pra lá. E a partir de 1977, essa vacina foi suspensa, porque o último caso foi na Entiópia e a gente não teve mais vacinação. Eu sou de 79, eu não recebi vacina para a varíola. E eu estou falando isso porque a vacina para a varíola humana, todos os estudos mostram até hoje que ela tem uma proteção cruzada contra a vacina, contra o mockpox, contra a varíola dos macacos. Tanto que a gente não viu na epidemia de 2022 ninguém que comprovadamente, tendo tomado a vacina na década de 70, 60 ou antes, tenha contraído o monkeypox. Então foram jovens que contraíram o monkeypox. E essa monkeypox 2022, além de se caracterizar pela transmissão eminentemente sexual, principalmente na relação homoafetiva masculina, ela mostrou-se uma variante fraca em termos clínicos. Basicamente, poucos morreram e milhares foram infectados. O que está acontecendo agora, que gerou essa balbúrdia toda, é que um novo surto está acontecendo no Congo desde o início do ano. A OMS não fez os alertas que deveria ter feito, esperou a coisa crescer, para dizer que, olha, nós temos aqui confirmados 2 mil casos de monkeypox de uma outra variante, que é o clado ou ramo 1B, mas também está circulando o ramo 1A. E isso é preocupante, porque essa variante tipo 1, ela está associada com uma taxa de mortalidade maior do que a variante do tipo 2, enquanto que a variante do tipo 2 teve uma taxa de mortalidade menor que 1%, a variante do tipo 1, que é a que está circulando agora no Congo, ela tem uma taxa de letalidade que pode variar de 3% a 10%, e o que chama a atenção na variante 1 é que ela é mais facilmente transmitível pelo contato do que a variante 2. Ou seja, não está sendo apenas o contato sexual. O contato pele a pele, mão, boca, está facilitando esse contato e isso tem atingido crianças. Muito provavelmente, a criança pega em contato com uma pele ferida, com uma pele contaminada, e bota na boca. É muito comum a criança fazer isso. E para as crianças, essa variante 1B, e principalmente a 1A, ela tem um índice de mortalidade maior. A OMS fala que nós temos 14 mil casos suspeitos no Congo, com 550 mortes suspeitas no Congo. Confirmado mesmo, nós temos 5 mil casos no planeta esse ano de morte e poxa, sendo que 2 mil no Congo. Confirmação Sorológica por DNA. O problema é que a gente não sabe quem são. Quem são esses 550 que morreram? Qual era a idade média? Qual foi o fator de risco de transmissão que eles tiveram? Foi contato com a natureza? Foi contato com outros homens contaminados? Foi via sexual? Não foi via sexual? O que essas pessoas que faleceram tinham de doenças prévias? Qual era o estado nutricional? Isso está um breu, um breu total. E na minha opinião, o Ministério da Saúde, o governo brasileiro, tinha que imediatamente oficiar a OMS para a OMS esclarecer essa situação. Vocês declararam uma emergência de saúde internacional, do Mocky Pox, na qual a gente não sabe o número total de casos qual é a cepa predominante, qual é o genoma dessa cepa, isso está mapeado, é fácil mapear isso, num vírus comum, maríola. Qual é os dados epidemiológicos e sanitários da população que morreu? Foi toda num bairro só? Foi em todo Congo? Aonde que morreu mais? Então, esses dados não existem atualmente, a gente procura, procura, procura e não acha. a OMS tem que sofrer uma repreendenda dos países membros para ela liberar logo essas informações, porque na ausência dessas informações está gerando caos e pânico no planeta, na minha opinião, absolutamente desnecessário. Nós temos alguns casos dessa variante do Mocky Pox agora na Suécia, foi detectado no Vietnã, Filipinas e alguns países, mas não é motivo ainda para grandes preocupações, porque eu digo, é um vírus de capacidade lenta de transmissão entre humanos, mesmo a variante atual do Congo, ou seja, nós tivemos de janeiro, agora a agosto, 14 mil casos suspeitos, 5 mil confirmados, isso a Covid fazia por hora no planeta. A Covid infectava a 14 mil por hora. A OMS está fazendo um desserviço, né? Quando a OMS não aprofunda isso e não fornece esses dados, ela faz um desserviço à população mundial. um desserviço total, porque ela gera pânico, ela não explica quais foram as condições que levaram ela a decretar agora a emergência, porque quando você decreta um estado de emergência de saúde pública, isso serve para fins sanitários. Você consegue liberar a verba, você consegue desbloquear fundos, você diminui a burocracia para poder agir nos locais que está tendo o surto, você consegue liberar recursos humanos, então tem um papel político sanitário, né? mas quando a OMS chega e fala que está tendo uma emergência, você fala, opa, emergência é do quê? Ainda mais para uma população mundial que ainda está ferida psicologicamente com as lembranças do que houve na pandemia do vírus, do novo coronavírus, né? Então, ela deveria ter tido o cuidado de chegar, ó, países membros, seguinte, está acontecendo tal situação, o predomínio dessa doença está sendo na África Central, ali no Congo, Burundi, República Central Africana, aqueles países que estão em volta alguma coisa no Quênia, alguns casos estão sendo exportados para outros países, existe uma diferença com relação à epidemia de 22, nem vou chamar de epidemia do surto, né? Porque o vírus é do ramo tipo 1, 1A pegando criança, 1B mais em adulto, então, dessas 550 mortes suspeitas, tantas foram confirmadas, tantas foram em crianças, porque a preocupação que está chegando para mim, por isso que eu fiz um vídeo que viralizou anteontem nas redes, era a mãe já não querendo que o filho pegasse ônibus, com medo da criança pegar a monkeypox no metrô de São Paulo, não existe, não é assim que se pega. O contato, repito, ele tem que ser íntimo e prolongado, ou então um contato muito exposto, tipo, pega na mão uma superfície, pele, normalmente, contaminada e enfia na boca. esse é o mecanismo que é uma parte das crianças que estão se contaminando por monkeypox. Aí que vem a importância do que eu sempre falei, antes e depois da pandemia. Lavar as mãos antes e depois de comer. Lavar as mãos antes e depois de pegar em alimento. Lavar as mãos antes e depois de frequentar um transporte público. se todo mundo tivesse esse hábito, se tivesse condições de fazer isso aqui no Brasil, porque você não acha um local direito para lavar a mão no metrô, por exemplo. A gente diminuiria enormemente a tradução de várias doenças, né? Inclusive, essa doença que aqui no Brasil tivemos 700 casos esse ano no Brasil, muito pouco. Eu mesmo tratei uns 4 a 5 casos, todos, cursando leves, todos em adultos. ainda não vi nenhum caso de criança aqui no Brasil. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o cesteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom Leda5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque é uma boa noite de sono, é tudo. E cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? No site da Doctors First, estou esperando vocês. Cesteto da Leda, cupom Leda5. Até lá. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli, é claro que a entrevista completa, você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.